Em 2012, eu estive a finalizar o meu curso em Engenharia Informática numa Universidade Angolana e, nesse mesmo ano, a Universidade apresentou-nos uma proposta de finalizarmos o curso numa Universidade Portuguesa e, posteriormente, darmos, então, início a um curso de mestrado na mesma área. Então, eu não olhei duas vezes, inclusive já trabalhava numa boa empresa como consultor de tecnologias de informação. Tinha uma vida totalmente orientada, uma vida regalada, uma vida muito boa para um jovem. Então, mas como quis dar continuidade nos estudos, parti então para esse desafio. Posto que em Portugal, inicialmente, estava tudo muito bem, fomos muito bem recebidos na Universidade em que devíamos finalizar o curso de Engenharia Informática. Só que, meses depois, pouquíssimos meses depois, sensivelmente dois meses, a administração da nossa Universidade teve um grande problema e disse que, pura e simplesmente, já não haviam bolsas e que tínhamos todos que regressar. Então, aquilo foi realmente um momento muito difícil para mim, tendo em conta que já tinha uma vida orientada em Angola. Então, ter que deixar tudo em função do que já tinha investido, começar uma vida do zero, era extremamente difícil. Foi assim que eu falei com os meus pais. Os meus pais decidiram sustentar a minha formação, ou seja, a minha estadia cá em Portugal e dar continuidade ao meu sonho, que era fazer uma formação de mestrado. Quando recebia os valores, era pura e simplesmente para pagar a mensalidade da Universidade, pagar a renda de casa e uma alimentação muito, muito humilde. Em 2013, a crise em Angola foi, ou seja, Angola foi muito afetada pela crise e os meus pais tinham a ter dinheiro, mas não tinham meios de enviar esses dinheiros. Então, foi ali que eu realmente me vi de rastros. Eu tive uma vida de extrema miséria nessa fase, ou seja, em 2013, mais concretamente nos meados de 2013, ao ponto de ter dívidas enormes na Universidade, que condicionaram depois o levantamento do meu diploma, dívidas enormes no aluguer da casa. Eu não tinha sequer uma roupa decente. Eu comia, a minha alimentação era literalmente deplorável, derivado das dívidas enormes do arrendamento de casa. Chegou uma altura que o senhorio já não podia aceitar. A dívida era enorme e que convidou-me mesmo a abandonar a casa. Eu vi aquela situação, uma oportunidade para eu ver se Deus efetivamente existe e se eu podia vê-lo na minha vida. O mais esperado aconteceu. Uma semana depois, por incrível que pareça, eu fui contratado por uma multinacional, uma das maiores multinacionais de tecnologias do mundo. Hoje eu sou consultor de uma multinacional, sou consultor de engenharia de uma multinacional francesa. Já participei em vários projetos internacionais com as maiores operadoras de telefone, de telecomunicações do mundo. Eu desenvolvo sistemas, resolvo problemas ao nível de monitorização. Tudo aquilo que eu pedi na campanha da justiça e muito mais, Deus me concedeu. E finalmente eu pude ver Deus na minha vida. Hoje eu como nos melhores restaurantes e hotéis, quando quero. Hoje vivo numa casa decente, para alguém que não tinha sequer o que vestir. Hoje eu vou para os shoppings ou para as lojas e compro o que quero. Tenho uma vida arregalada, tenho uma vida tranquila. Hoje eu sou um jovem de paz, um jovem de sucesso, sou empreendedor, sou dono da empresa Rigoberts Systems. Uma empresa que tem estado a crescer, sou dono da empresa Tropic & Style, que é uma empresa de moda ou de vestuário. Em suma, para além do meu emprego, sou empresário, como onde quero, visto o que quero. Em suma, sou um jovem extremamente feliz e realizado. Através da minha fé, Deus fez justiça na minha vida. Através da minha vida.